Terra, o mundo natural é o lar de paisagens extraordinárias e de criaturas de comportamento fora do comum. Nesta jornada, vemos se desenrolar em os dramas entre os animais, como sempre foi desde o início dos tempos. E olhamos encantados para tesouros a serem descobertos nesses mundos escondidos. Lugares Secretos O Deserto Pintado Luz e sombra pintam a região do deserto do nordeste do Arizona. Este é um território seco, sob rajadas de vento e areia, onde a vida está à mercê de tempestades e do calor. Ventos sopram na direção das montanhas rochosas, varrendo a terra e testando suas criaturas. Só o cardo parece gostar de viajar por aqui. O deserto é o lar do rato canguru, que se arrisca sob o olhar do lince, de aves de rapina e répteis do deserto. O lar para eles costuma ser um buraco no solo. Nesta terra hostil, a sobrevivência é um jogo de habilidade. Há muito tempo, as coisas eram bem diferentes. Hoje, o vento que tortura esta paisagem revela um outro mundo diferente do que já existiu aqui. Troncos de árvores gigantes cobrem o solo, ou assentam-se, como este, em um último apoio de aremito, desafiando a gravidade até que caiam de novo, como fizeram há 225 milhões de anos. Essas árvores não são mais feitas de madeira, mas de rocha sólida. Muitas dessas árvores fósseis agora estão no Parque Nacional da Floresta Petrificada, no deserto pintado do Arizona. Camada sobre camada de lodo e xisto são, na verdade, paisagens antigas, empilhadas uma sobre a outra. A mais antiga na base e a mais recente no topo, revelando uma história que pôde ser rastreada há mais de 200 milhões de anos no período triássico, a era dos primeiros dinossauros. Também há um capítulo da época em que o deserto pintado era mais hospitaleiro e atraiu nativos americanos a viver aqui. Há muito tempo, eles trouxeram suas histórias e lendas para estes antigos penhascos e cânions. Os animais que compartilhavam esta terra se tornaram parte desse mundo mitológico. Os nativos admiravam o coiote, um dos mamíferos mais rápidos da América do Norte. Ele precisa ser rápido para caçar ratos canguru. O rato canguru é mais um roedor que um canguru, mas suas poderosas pernas traseiras o impulsionam a uma velocidade surpreendente sobre as areias do deserto. Este coiote ainda é jovem e precisa aperfeiçoar sua habilidade. Tim Dango é geólogo, um viajante do tempo. Ele está explorando o período triássico, cavando a lama comprimida que certa vez se acumulou aqui em um pântano tropical escaldante. Tim está onde antes os dinossauros andaram. Ele encontra o que talvez seja o que alguns dos primeiros dinossauros comiam. Esta é uma folha fossilizada de cicadácea, uma samambaia moderna que pode nos ajudar a imaginar como o deserto pintado do Arizona deve ter sido há milhões de anos. O tempo sepultou os pântanos triássicos sob o lodo dos rios e a lava e as cinzas dos vulcões. Hoje o deserto pintado mascara as florestas do passado. Mas a história da terra não se perdeu totalmente nem as lendas dos navarros que antes viveram aqui. Por toda esta terra de cor e luz voava o grande espírito do céu, cujo movimento os navarros imitavam com a dança. A águia real era um deus que voava alto, fora de alcance, talvez passando por um buraco no céu até o lar do sol. Os movimentos do pássaro eram expressos pelos nativos americanos através da dança, na qual homem e águia se tornavam um só. O dançarino imitava o voo e a vida da águia, celebrando a ligação do povo com os deuses. Nos últimos mil anos, nativos americanos habitaram periodicamente o deserto pintado. Mas quando as chuvas acabaram, os rios secaram. A seca os derrotou. Agora só restam as pinturas dos animais que eles retrataram em rochas à sua volta. Estes são os pássaros, répteis e mamíferos que eles conheciam e caçavam em busca de penas, peles e carne. Suas danças se inspiravam nos movimentos de seus companheiros do deserto. Eles se maravilhavam com a velocidade do veloz antilocabra e deixaram sua imagem entre as antigas sombras nas rochas. Eles usavam a luz do sol e as sombras para marcar a passagem das estações. As próprias montanhas eram seu almanac, regulando a agricultura e a caça. Eles acreditavam que todos os homens tinham aprendido a caçar com o coiote. Para eles, o coiote possuía todas as qualidades do ser humano. Era bom e mal, criativo e tenaz, malandro e professor. Eles admiravam a habilidade do animal em sobreviver nesta terra perigosa. A cobra real comum não tem veneno, mas contudo é uma caçadora mortal. Ela se move, zigue-zagueando entre fragmentos de madeira petrificada, as joias do deserto, destruindo suas vítimas ao usar a força como única arma, matando-o pela constrição. Sua última vítima, surpreendentemente, pode ser uma mortal cascavel. A cobra real e a cascavel se equivalem em tamanho, e a cobra real é imune ao veneno da cascavel. A retirada é a ação mais prudente para a cascavel. A retirada também foi o destino dos antigos artistas das rochas, quando o clima mudou para pior. Entre as várias figuras, formas e animais, imagina-se que eles simbolizavam a si mesmos como mãos ou pés. Mas, dos nativos americanos que abandonaram este povoado há 600 anos, nada ficou na lembrança, além de canções e danças. Porém, estas ruínas, aparentemente desertas, ainda contêm vida. O submundo de roedores, insetos e aranhas emerge no ar frio da noite. O rato-canguru não bebe água. Ele retira toda a umidade de que precisa das sementes e plantas que come. Ele carrega sementes em bolsões nas bochechas para depois armazenar, e pode converter sementes secas digeridas em água. Os escorpiões não fazem parte de seu cardápio, e o próprio escorpião prefere caçar besouros e moscas. Mas, é inevitável que seus caminhos se cruzem. O encontro é de desconfiança mútua. O escorpião pode dar uma picada mortal, e o pequeno roedor, uma resposta corajosa. Nenhum dos dois perde tempo, já que a noite é abundante em refeições em potencial. Os nativos americanos conheciam menos as criaturas noturnas, pois eles caçavam de dia. Os nativos conheciam e desenhavam a tarântula, mas não devem tê-la visto rondando à noite, pronta para atacar e morder com suas quilíceras venenosas. O grilo teve sorte desta vez, mas ainda pode ser pego por outras mandíbulas. Uma família de raposas orelhudas emerge de uma toca. Suas grandes orelhas detectam o menor ruído de patas na areia. Elas são páreo até para o mais ágil rato-canguru. A mãe deixa os filhotes na toca, enquanto sai em busca de alimento. Ela tem olhos grandes e pode caçar a luz das estrelas. A cauda da raposa orelhuda age como contrapeso quando o animal corre em zigue-zague, perseguindo presas ariscas. Elas raramente bebem e podem comer frutas além de insetos e roedores, qualidades perfeitas para a vida no deserto. Voltaremos a seguir com Vida Animal No Né... Com a chegada da aurora, as cores das paredes do cat começam a ressurgir. O sol se torna um pintor e o deserto sua tela, pronto para responder à luz e à sombra do artista. Um lince está à caça de um lanche. Decepcionado, ele rapidamente busca outras oportunidades. O sucesso do lince como caçador está em sua ampla opção de presas, quase tudo, desde coelhos até jovens antilocadas. Aqui, ele caça em uma paisagem pré-histórica, entre fósseis de árvores que testemunharam dinossauros perseguindo os primeiros mamíferos. As árvores foram esmagadas pelo caos cataclismático ocorrido durante a formação das montanhas rochosas. Sílica de cinza, cinzas vulcânicas e outros minerais infiltrou-se nos tecidos úmidos da árvore quando ela foi sepultada no pântano e depois cristalizou em quartizo, ágata, ametista e jaspe. Agora, as árvores são um tesouro natural e um elo precioso com o passado. explorando o que já foi o solo desta floresta triássica, Tindengon descobre, sob uma enorme árvore petrificada, fósseis de folhas em forma de agulhas. Essas árvores eram coníferas, parentes gigantes dos pinheiros que vivem hoje com mais de 30 metros de altura. Esses pinheiros gigantes cresciam nas encostas dos vulcões e caíram sobre o terreno inundado dos pântanos abaixo. Preservadas na lama, sem oxigênio e petrificadas, elas sobreviveram à reexposição milhões de anos depois. Apesar de esmagadas por erosão e terremotos, agora elas revelam segredos valiosos do passado. Recentemente, o paleontologista Steve Haciotis ajudou a fazer uma notável descoberta sobre a vida no período triássico. Ele reconheceu nesta rocha um ninho fossilizado de cupins. Os cupins modernos constroem seus ninhos colando grãos de areia com sua saliva. Uma estrutura similar era visível no fóssil. Steve percebeu ter encontrado evidências de insetos trabalhando em grupos sociais 100 milhões de anos antes do que se acreditava anteriormente. Este fóssil é a construção mais antiga feita por animais terrestres trabalhando juntos em harmonia. 200 milhões de anos depois, uma sociedade mais sofisticada esculpia pilões e montava casas com árvores petrificadas. abandonadas como o fóssil dos cupins, estas construções são provas de como as pessoas tentaram viver aqui, mas foram vencidas pelas mudanças climáticas. Antes mesmo de Colombo chegar à América, os primeiros colonizadores já haviam deixado esses campos de caça para os antilocabras e outros animais do deserto. Esses machos vagam livres à procura de plantas suculentas. Eles não precisam beber. As fêmeas se reúnem em grupos para cuidar dos recém-nascidos. Os gêmeos desta mãe esperaram algumas horas enquanto ela pastava. Durante esse tempo, ficaram deitados e em silêncio. Agora estão prontos para sair do calor do sol e procurar sombra e leite sob o corpo da mãe. Mais tarde, quando estiver mais fresco, talvez as raposas orelhudas possam sair. Urubus de cabeça vermelha terminam sua patrulha do deserto pintado. Surpreendentemente, o poder escultor da água foi a grande força que deu forma a esta paisagem. Quando os rios das rochosas transbordam, torrentes cortam as pedras, esculpindo cânions grandiosos só superados pelo Grand Canyon, para onde estas águas fluem. Durante apenas algumas semanas do ano, as nuvens se acumulam e o solo sedento recebe água. São as chuvas masculinas, como os nativos americanos chamam as enxurradas do fim de verão. Sem dúvida, eles as recebiam com rituais e danças, mas chegou um tempo em que apenas 22 centímetros de chuva por ano não eram suficientes para manter suas plantações. em outras épocas do ano, a noite pode ser tão fria que o deserto se pinta de uma cor inesperada pela manhã. Um salpico de neve ou uma leve geada é uma fonte de umidade neste terreno seco. mas não dura muito após o nascer do sol. No momento, parece ser um presente estranho neste solo desértico. É o dom da vida, aceito com ansiedade por sementes adormecidas e por criaturas sedentas. Seguros em uma tenda de seda congelada, alguns insetos sobreviveram à noite fria. Tecida por lagartas, a tenda proporciona abrigo contra o calor e o vento incessantes. Uma grande colônia logo arranca as folhas de um arbusto. Sem esse refúgio, a colônia estaria exposta às intempéries e aos predadores. Piscinas se formaram nas fendas e se enchem de vida. Alfaiates e iriunas mergulham nelas como seus ancestrais faziam quando o clima era mais ameno. Pássaros migrantes ainda passam por aqui. A água da neve derretida pode salvar suas vidas. Eles deixam pegadas na lama, sinais que dizem que estiveram aqui. Outros também vêm a este lugar deixando suas marcas inconfundíveis. Esta lama registra a história do dia, o ir e vir de vários pés. Cozidas pelo sol, cobertas e cozidas novamente, essas pegadas estão preservadas, sepultadas e fossilizadas para sempre. Foi o que ocorreu aqui há mais de 200 milhões de anos. O que já foi a fronteira de um pântano triássico hoje é rocha e preservou as pegadas de um dinossauro, o fitossauro, da distante era dos répteis. Hoje, modernos lagartos de colar vivem nestas rochas antigas, andando na lama onde reinavam répteis extintos há muito tempo. Estes são os ossos do celófise, um pequeno dinossauro carnívoro que pode ter vivido em bandos nas praias de lama dos pântanos. sombras do passado misturam-se com o presente. Os pântanos se tornaram um deserto no caminho sempre mutável do tempo. Um dia antes a água corria em torrentes tão fortes que arrastavam árvores de 30 metros como se fossem palidos de fósforo, hoje ela é escassa. Agora o lince, a antilocabra, o coiote e outras criaturas devem sobreviver ao calor e à seca. Mas o deserto pintado ainda tem segredos a revelar. A mais recente revelação vem das flores e de sua relação com os insetos. As flores evoluíram bem depois do Triássico. Os cientistas pensavam que as abelhas tivessem adotado a vida em sociedade para aproveitar o néctar e o pólen. Mas uma descoberta feita por cientistas que estão trabalhando no deserto pintado mudou essa teoria. Insetos fossilizados são raros, mas os cientistas acharam câmaras de reprodução de abelhas sociais muito antigas. As células que já foram o lar de larvas estão alinhadas como um favo de mel moderno. No Triássico não havia flores ou néctar. Então, seriam as larvas alimentadas com esporos de coníferas e samambaias? Pode ser que as abelhas tenham guiado a evolução futura das flores e não o contrário. Os tempos modernos chegaram ao deserto pintado com a ferrovia de Santa Fé. De início, as pessoas passavam direto por esta terra colorida, mas atemorizante. Porém, agora, o deserto pintado abre uma nova janela para o passado, dando-nos uma visão espantosa de um mundo há muito tempo oculto. Versão Marshmallow São Paulo Ar Toca Ar Toca O deserto pipite e não отно 入送 perto